Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer algo inédito, algo que provavelmente você não viu e que poucas pessoas sabem no Brasil e eu quero compartilhar com você que me segue, que me acompanha, que acompanha o meu trabalho então eu acho que é interessante compartilhar isso com você porque com certeza isso aqui vai te trazer excelentes resultados, tá certo? Eu vou te mostrar como dominar as buscas com sites de autoridade, tá certo? Pra você que não sabe o que é um site de autoridade, fica tranquilo que eu vou te explicar aqui exatamente qual é o conceito por trás disso vou te mostrar aqui o grande segredo, entre aspas, tá? Porque não tem segredo nenhum, na verdade é uma técnica, é uma estratégia que eu vou te mostrar que se você conseguir utilizar da forma que eu vou te mostrar aqui você vai com certeza sair na frente da maioria dos seus concorrentes e você vai ter resultados muito bons, tá? Então, o que é que eu quero passar pra você? Seguinte, a primeira coisa que eu quero dizer é que com certeza menos de 1% dos profissionais que trabalham aí com internet sabem disso que eu estou apresentando aqui, tá certo? Então, sinta-se privilegiado porque essa informação, esse conteúdo realmente é pra poucas pessoas e você é uma delas, tá bom? Então, seguinte, a gente tem aqui as métricas de autoridade, tá bom? E essas métricas, elas servem pra a gente entender aí qual é a força daquele site essas métricas, elas são criadas pela ferramenta Moz, né? Uma ferramenta que analisa aí milhares, milhões de sites na internet e aí faz um cálculo e consegue aí entender algumas métricas, alguns dados pra gente ver qual é o site mais forte, qual é o site mais fraco, tá? E essas métricas da ferramenta Moz, elas são separadas em DA, né? Que é a autoridade do domínio, Domain Authority e o PA, que é a autoridade da página, o Page Authority, tá certo? Então, quanto maior esses números, melhor, tá certo? E quando você cria um site novo, um site do zero, essas métricas começam do 1, tá? Então, se você criar o seu site hoje, o seu DA, o seu PA, as suas métricas de autoridade vão ser 1. E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que quando você vai trabalhar o seu site no mercado, né? Você começa, você joga o seu site no ar e quer desbancar os seus concorrentes aí do mercado, os seus concorrentes têm métricas maiores, os seus concorrentes são muito mais fortes que você, porque eles já estão no mercado há muito tempo. Então, quando você começa um site novo, você já começa em desvantagem. Você precisa de tempo, você precisa de várias coisas pra o seu site conseguir aumentar essas métricas e você começar a brigar por posições aí na primeira página do Google. E isso é um processo muito demorado. E um site antigo, um site que já tem uma certa relevância, uma certa autoridade, ele tem o PA e o DA altos, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o DA acima de 30, né? E o PA 25. Mas esses números podem variar aí pra qualquer outro número que seja alto, tá? Então, é o seguinte. Se você digitar aí no Google, agora, emagrecer. Digita só emagrecer ou digita qualquer coisa relacionada. Ou digita qualquer coisa que você queira, você vai encontrar aí os primeiros... Na primeira página do Google, você vai encontrar os primeiros sites, tá certo? E aí, o que que acontece? A gente vai ver... Isso aqui é uma ferramenta da própria Moz, tá? É uma barrinha do Moz, que ela mostra a autoridade desses domínios, né? O DA e o PA. Essas métricas que eu acabei de te falar. Que são as métricas que medem a autoridade do site. E aí, você vai ver que o DA desses sites, eles são altos. Por exemplo, ali a gente tem um site com o DA 17, a gente tem outro site com o DA 51, a gente tem outro site com o DA 35 e outro com o DA 26. Ou seja, a autoridade do domínio desses sites é muito alta. Então, se você começa um site hoje, você não vai conseguir bater de frente com esses sites. Infelizmente, essa é a realidade, tá certo? Você vai precisar de muitos esforços, de muito tempo, de muita paciência pra você chegar lá. Então, a minha pergunta pra você é, por que começar um projeto com um site do zero, se você pode iniciar já com um site de alta autoridade? Por que começar o jogo em desvantagem? Por que você não entra em campo já com vantagem? Você vai precisar de tempo, dinheiro, paciência pra conseguir essas boas métricas. Conseguir alta autoridade, tá certo? Então, a minha ideia aqui é que a gente corte caminho e comece a encontrar sites com métricas altíssimas pra gente trabalhar. Ou seja, o nosso projeto já começa com um site de métricas muito boas. Aí a gente já entra no jogo pra ganhar. Então, qual é o segredo? Seguinte, o site registro.br, que é um site onde você registra os sites, o domínio, que você queira que seja com o final .br, por exemplo, VicenteSampaio.com.br, .net.br, tudo que você for registrar de domínio .algumacuisa.br, você obrigatoriamente tem que registrar nesse site, registro.br. E ele abre um processo de liberação de domínios inspirados três vezes ao ano, tá bom? E muitos desses domínios eram sites gigantes e com altíssima autoridade, que por algum motivo foram descontinuados. Sei lá, o dono do site desistiu do projeto, tinha uma loja, a loja fechou, ou simplesmente ele mudou o nome da loja e aquele site não serve mais pra ele. Então, esses domínios, eles já tinham muita autoridade. Então, são sites geralmente antigos, sites que tinham muitas visitas, muitas pessoas acessando, tinham muitas pessoas compartilhando conteúdo nas redes sociais. Ou seja, é um site que tinha relevância, é um site que tinha autoridade e que hoje não está mais no ar. Então, o registro.br pega esses sites e libera, né? Ele faz um processo de liberação e aí deixa lá disponível uma lista com milhares de sites e você escolhe um e aí você pode registrar, tá certo? Então, a grande ideia por trás disso tudo é encontrar esses domínios de acordo com o nicho que você quer posicionar no Google. Então, por exemplo, se você quer aparecer no Google pro mercado de aparelhos de som, então, digamos que você vende aparelhos de som, você tem uma loja de som, Então, qual a ideia? É encontrar um domínio inspirado que fale sobre som, né? Um domínio que o antigo site era falando sobre áudio, sobre som, no registro.br, com métricas altas e comprar. Você compra esse domínio pra você e começa a utilizar, tá certo? Então, é muito simples, basta fazer isso. Então, dessa forma, você começa a jogar o jogo com grandes sites que já estão no mercado há anos e começa em vantagem. Ao invés de você iniciar um projeto do zero, com métricas baixíssimas, você tem que fazer todo um trabalho de posicionamento, todo um trabalho de backlink, né? Tudo aquilo que a gente aprende no SEO, você aqui já corta caminho e já começa com vantagem, tá certo? E lembrando, pessoal, o que eu quero compartilhar aqui com você não é nada ilegal, antiético ou coisa desse tipo, tá certo? Então, se você pensa que eu vou te dar aqui como hackear o site do governo, alguma coisa nesse sentido, não. É algo bem simples, tá? É uma estratégia que é praticamente nova, poucas pessoas conhecem e é 100% autorizada pelas normas do registro.br. Daqui a pouco a gente vai, eu vou te mostrar aqui o processo de liberação no próprio site registro.br pra você entender como funciona lá com as normas deles, tá certo? Então, encontrando esses domínios poderosos, você consegue dominar as buscas com poucos esforços. No próximo vídeo, eu vou te mostrar aí o passo a passo pra você encontrar esses domínios e sair na frente dos seus concorrentes, tá certo? E o que eu vou te apresentar aqui é uma ferramenta nova no Brasil, pouco conhecida, eu posso te garantir isso, capaz de encontrar domínios poderosos em poucos segundos. Eu conheço o dono dessa ferramenta, eu já testei a ferramenta e por isso eu tô compartilhando aqui. Você sabe, você que me conhece, sabe que eu não simplesmente compartilho coisas que eu não testei anteriormente, que eu já coloquei em prática e às vezes quando eu faço isso, quando eu divulgo algo que eu não testei, eu aviso antes pra você testar por sua conta e risco. Mas aqui, essa ferramenta, eu conheço o dono dela, o criador, e aí eu já testei e realmente a ferramenta é fantástica e eu quero compartilhar com você como você encontra esses domínios e aí você consegue bons resultados, tá bom? Ah, e lembrando que o processo de liberação do registro.br, ele só ocorre três vezes ao ano e ele está ocorrendo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, já começou, tá certo? Então, você só tem até as 15 horas do dia 26 de março, agora de 2017, pra conseguir comprar os seus domínios, conseguir encontrar esses domínios e comprar pra você. Depois disso, só na próxima liberação aí que o registro.br vai fazer ao longo do ano. Mas, enquanto eu gravo esse vídeo, está ocorrendo o processo de liberação, então é importante que você corra e consiga garantir os seus domínios aí, pra você começar a jogar o jogo com os grandes players do mercado, com os grandes concorrentes. Ao invés de você começar do zero, você vai começar com um site de autoridade e vai conseguir bater de frente com seus concorrentes, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar a ferramenta passo a passo, como faz isso, como encontra esses domínios, tá bom? Então é isso, até lá, forte abraço!